Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, te dá bônus em dobro no seu depósito, depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até 1.500 reais. O link está na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado, acessem pelo link, faça ali o seu cadastro, na hora de realizar o seu depósito, preencha com o nosso cupom Godoy1x para você pegar bônus em dobro e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Hoje, segunda-feira, tem jogo pelo Campeonato Gaúcho, a semifinal Inter e Juventude, pode aproveitar na 1xbet com o nosso cupom, claro, Godoy1x, beleza? Bom, galera, vamos lá, vamos falar aqui sobre, falar tática, né? Vamos falar de tática aqui, vamos falar sobre o Fabrício Bruno, vamos falar, passa mais pelo Fabrício Bruno, passa por uma condição do zagueiro também. Eu peguei duas saídas aqui de bola, porque o que acontece? A galera que acompanhou ali, cara, é aquilo, né? O Mauro César Pereira, ele chegou num tamanho de relevância, né? Na sua opinião, na sua análise, seja num veículo mais tradicional ou até mesmo na internet, né? O personagem, digamos assim, do profissional, que, cara, o que ele fala vira uma parada assim, porra! E há quem gosta, há quem odeia, há quem discorde, há quem concorda, a gente vai ver que tem ali um equilíbrio. Eu vou aproveitar esse assunto do Fabrício Bruno, passa pelo Fabrício Bruno, mas não é somente o Fabrício Bruno, tá? Passa por qualquer zagueiro pelo lado direito. Eu quero falar sobre a construção do zagueiro, né? O zagueiro com a bola no pé, né? Eu acho que não precisa, a gente vai entender aqui. Futebol é igual a vida, né? Tudo tem como a gente dar um jeito, né? Dá-se um jeito, vamos dar um jeito aqui. Pelo lado direito passa também pelo Fabrício, né? Como qualquer outro zagueiro. Eu acho que tem um exemplo aqui que eu acho que cabe muito pro Léo Ortiz, que é um zagueiro recém-contratado do Flamengo. Sobre o Fabrício Bruno, dando aqui os meus centavos de opinião sobre o zagueiro, eu acho um zagueiro muito acima da média quando a gente fala sobre zagueiros no futebol brasileiro. Tem muita velocidade, tem muita capacidade de recuperação, tem muita cobertura, muita cobertura, bom poder aéreo. O que falta ao Fabrício Bruno, seja ofensivo ou defensivo, o que falta ao Fabrício Bruno, na minha opinião, são dois pontos. O primeiro é ele mapear melhor, né? Ele conseguir enxergar melhor o seu redor pra dar espaço. Muitas das vezes acaba tendo ali uma condução um pouco mais de cabeça baixa, o que é o mérito até do Léo Ortiz, né? Sobre isso. E o segundo, que aí não passa por ele. Queria muito vê-lo jogando num time que marca muito lá em cima. Porque o que ele vai sobrar, no bom sentido, pra recuperar a bola na transição, ele tem... Então assim, se ele melhorar esse passe, na minha opinião, ele nem joga mais no Flamengo. Não é nem jogador de Flamengo, porque não é jogador de futebol brasileiro. Já está num outro nível, porque é muito veloz, muito rápido, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Dá pra melhorar, dá pra melhorar, dá pra maquiar alguns problemas. Vamos lá. Quadro aqui. Botões vermelhos, jogadores do Flamengo, tá? Eu quero que vocês foquem nesse botão aqui, que é o camisa número 3, o botão vermelho, que seria o... Vamos lá. É o Fabrício Bruno, tá? Seleção Brasileira, né? Flamengo, zagueiro pelo lado direito. Beleza? Vamos entender isso aqui. A gente vai entender nesse conceito aqui. O Liverpool trabalha dessa forma. O City também trabalha dessa forma. Que a condição do companheiro, ela influencia muito o seu jogo, né? Pegando um paralelo, inclusive, da análise do Mauro, que é pertinente na condição, né? De que o Beraldo tem mais esse requinte, né? Pra você sair jogando. Pô, evidente. Não tem nenhuma dúvida disso. Só que acontece o seguinte. O Brasil, até no período da cida de bola, tava muito estático. Muito estático. Muito preso. Então, o Beraldo, por ter mais qualidade, ele consegue, mesmo com o Brasil um pouquinho mais estático, ele consegue encontrar os passos. No caso do Fabrício, que já tem mais dificuldade em comparação ao Beraldo, que é um especialista pra sair jogando, o Fabrício Bruno já tem outras especialidades, né? Ele precisa de mais movimentação. Quando não tem essa movimentação, pra ele fica um pouco mais complicado. Porque aquilo que eu falei, não tem um mapeamento tão grande assim, na hora de levantar a cabeça vai estar todo mundo marcado, e aí você não consegue ter essa tranquilidade pra arriscar um passo. E aí, bota a bola pra frente, né? Você não vai ter a mesma virtude. Aqui eu vou mostrar pra vocês que como a dinâmica do companheiro, ela te influencia diretamente. Muito conceito do terceiro homem, né? Você trabalha aqui com o companheiro, mas o outro, que é o destino final, tudo dá-se um jeito. Vamos lá. Então, é o zagueiro aqui pelo lado direito. Como eu trago aqui pra vocês, a posse de bola tá com o goleiro. Saída de bola do Flamengo, né, cara? Pulgar no centro, os dois laterais, os dois zagueiros. O camisa 5, ele naturalmente, ele atrai a atenção, ele atrai o camisa 5 adversário, como eu tô ilustrando aqui. Então, quando ele puxa essa marcação, cria-se um espaço. Esse espaço acaba sendo ocupado pelo camisa número 10, que tá lá no entre linhas, mas como ele vê uma dinâmica de muito espaço na frente, o camisa 10 vai lá e, pô, vou me posicionar ali. Tá tendo espaço, o conceito não é ocupação de espaço. A gente não trouxe até um vídeo falando sobre isso. Vamos deixar o link aqui? Vídeo maneiro falando sobre ocupação de espaço. O conceito não é esse? Então, vamos nos adequar ao conceito. Não adianta a gente ficar aqui trazendo mil ideias. Não é. Então, a gente vai estar se enganando aqui e perdendo o nosso tempo. Então, o camisa 10 vai lá e ele encontrou o espaço. Perfeito. Quando ele encontra esse espaço, o camisa 10 adversário, o azul, o que ele tem que fazer? A obrigação dele é fechar a linha de espaço. Porra, se vem uma rascaeta lá de trás, ocupa aquele espaço, você como adversário, você vê que o goleiro tá com a bola, que eu trouxe um exemplo do goleiro. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a linha de espaço. Porque senão ele vai dar o passo pro arrascaeta. Então, o camisa 10 vai e fechou a linha de espaço, o que gerou um espaço pro liberdade pro camisa 3. Vamos lá, o Fabrício Bruno. Não é isso? O Fabrício Bruno recebe essa bola com mais liberdade. É hora de levantar a cabeça e mapear. Quando ele levanta a cabeça, a condição é essa. Tem o mano a mano lá na frente, do 7 com o 6, e tem o mano a mano aqui do lado direito, do Varela, digamos assim, né? Com o atacante pelo lado esquerdo, né? Então, tem um pra um e eles ali, ó. No total, seria, vamos lá, digamos aqui, pelo espaço, né? No corredor, 3 contra 2. Não é isso? E aí, o camisa 10, por ter aquele espaço ali nas costas, ele pode ainda ocupar porque o 5 segurou, ele tem 3 oportunidades de espaço. Então, tá aí. A gente viu um circuito simples, o Liverpool trabalha dessa forma, o West Ham trabalha dessa forma, Inter de Milão trabalha dessa forma, e, ó, eu peguei 3 equipes que têm esquemas táticos diferentes, porque a gente não tá falando de esquema tático, a gente tá falando da ideia. Então, tá aqui, ó, o zagueiro pelo lado direito, que obviamente vai ser acossado pelo camisa 10, mas só que agora ele tem 3 oportunidades de passe. Se o passe fosse feito lá naquele momento, lá no início, que tava com o goleiro, que o 5 não se movimentou, que o 10, quantos ele teria? Então, só pra gente entender um pouquinho, que, pô, 3 possibilidades de passe, já tá melhor pra qualquer um. A gente vai dando um jeito. Esse aqui é mais a cara do Manchester City. Ó, a Q faz muito isso pelo lado esquerdo. O Stones agora tem sido aquele coringão, né, do Pep Guardiola. E esse aqui eu acho que encaixa muito pro Léo Ortiz, porque o Bragantino, do Pedro Caixinha, fazia isso com o Léo Ortiz. E aí, já que você precisa um pouquinho mais de traquejo e de confiança. Mas vamos lá. Qual é a intenção aqui? Mesma situação. Saída de bola, só que agora dentro da área. Pô, a galera cansa de ver. Saída de bola com os zagueiros dentro da área, né, desde que houve essa modificação da regra, que ficou legal, né, porque expandiu o campo. O campo ficou ainda maior, não tendo a necessidade da bola sair dentro da área, né. Então o campo ficou ainda maior, e mais difícil, né, obviamente pro adversário, que pra marcar você tem que ficar ainda mais lá em cima. e bota um adversário jogando no 4-2-3-1. Galera, 4-2-3-1, a gente cansa de ver aí. Então é algo, né, fidedigno. A gente vê isso aqui direto. Tá saindo com camisa 4. Vamos dar nomes aos bois, né, como diziam os antigos? Léo Pereira. Então, Léo Pereira tá ali com a posse da bola. Ele vai atrair, obviamente, o camisa 9. Godoy, por que vai atrair o camisa 9? Importante esse parênteses. Porque sempre a bola é o instrumento de atração, tá? Pô, Godoy, mas eu lembro de um jogo que o camisa 9, vamos dizer aqui, né, hipoteticamente, ele não foi atraído, ele ficou lá no camisa 3. Pô, irmão, aí, no caso, o cara fez algo completamente fora da curva. Ok. É ele que vai ser o 4 que vai sair, não vai precisar tocar pro 3. Mas o movimento natural é onde está a bola, o marcador vai atrás dela, porque a bola é o instrumento de atração. Então, perfeito. E então, o 9 vai lá em cima do camisa 4. O que o camisa 4 vai fazer? Toca pro camisa 3. Chegamos no Fabrício Bruno barra Léo Ortiz. Eu acho que essa jogada aqui, ela é a cara do Léo Ortiz, saída de bola. Galera que chegou aqui, deixa o seu like, esqueci. Deixa o seu like, deixa aí a curtida de vocês, que é muito importante. Claro, se inscreva no canal. A gente vai diariamente falando as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? No vídeo de hoje, uma análise um pouco mais tática, né? Mas deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu like, é muito importante que pra gente Fabrício Bruno, perfeito. Recebeu ali a bola. Tá, tá todo mundo marcado, né? Fabrício Bruno levantou a cabeça, tá todo mundo marcado. Mas aí que tá. O companheiro se identifica como um elemento importante, um componente importante pra atrair o adversário que tá marcando e dar espaço pro seu companheiro que toca a bola. Então, o que você faz? Camisa 3, Fabrício Bruno, toca pro Varela. Tá sendo marcado pelo camisa 11. Varela vai, devolve. Mas atraiu a marcação. Então, puxa esse marcador. Abre um espaço. Mesma coisa, camisa 5. Tocou no pulgar? Pulgar devolve para o Fabrício Bruno. Mas o pulgar, tá? O camisa 5, né? Tá atraindo o camisa 10. Só que aí que tá. Eles abrem o clarão. O... Olha o que eu tô falando. O Red Bull Bragantino fazia isso, fez a temporada praticamente inteira com o Léo Ortiz. E aí o que acontece? Quando abre esse clarão e aí tu mapeia a jogada, quando tu levanta a cabeça, você camisa 3, possuidor da bola, tu vai ter um espaço enorme. É o famoso... Abre aquele famoso latifúndio. E aí que tá a qualidade e a virtude do zagueiro. Onde? É você que vai construir. Conduzindo, mas é você. O Léo Ortiz faz isso com uma facilidade enorme. Ake faz isso no Manchester City. É o que o Stonnes virou, né? O faz tudo, mas também faz isso. Arcandes também faz isso. Os zagueiros do Manchester City fazem isso. Eles usam os outros companheiros pra atrair e tirar os caras pra abrir. E aí ele vira o construtor com a cabeça erguida, recebendo a bola com espaço enorme. Aí esse espaço também ajuda bastante. Então assim, cara, que a gente fala, seja pro Fabrício Bruno, seja pra qualquer outro zagueiro, cara, tudo dá-se um jeito. A tática tá ali pra auxiliar. A tática não vai fazer o cara acertar a passe. Mas ela, pode diminuir as possibilidades de erro com proximidade, com circuito, com atração. Tudo isso pra potencializar o jogo, beleza? Serve pro Fabrício Bruno no Flamengo, serve pro Fabrício Bruno na seleção brasileira, serve pro Léo Ortiz, serve pra qualquer zagueiro, serve pra qualquer time. Como está servindo, eu repito, Western faz, Inter de Milão faz, Manchester City faz, Liverpool faz. Ó, pensando rápido aqui eu trouxe pra vocês quatro clubes que jogam de forma diferente, conceitos diferentes, formação tática diferente. Beleza? Porque o Flamengo não pode ser o quinto também utilizar métodos assim. Fechado? Beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos vocês. A gente vai se vendo. Deixa o seu like e valeu!